Fala galera, meu nome é Geraldo Gauna, sou da empresa Engravers Corte CNC, estou há 5 anos no mercado e hoje eu venho falar com vocês a respeito do clube Master Houters CNC. O que é isso? É simplesmente o treinamento mais completo que eu conheci até o momento. Nós adicionamos há uns 2 anos a Houters na nossa linha de produção, utilizávamos o programa Articam e durante um bom tempo dava muito erro, tivemos muita dor de cabeça e conhecemos o Aspire, foi onde resolvemos migrar. Mas aonde conseguia esse conhecimento? Aí durante muita pesquisa de repente eu esbarrei com um anúncio no Google do clube Master Houters. E fica aquela dúvida, será que vale a pena esse investimento? De repente eu aprendo sozinho, valeu muito a pena, se eu tivesse tentado fazer essa caminhada sozinho não teria dado certo. Eu tinha em média um gasto com fresas de aproximadamente uns 300 reais por mês. Tem um produto na nossa linha de produção que demorava cerca de 16 horas e sempre quebrava pelo menos umas 2 fresas de 6mm, que atualmente custa seus 70, 90 reais, dependendo do local. Hoje eu posso dizer para vocês o que mudou. Esse mesmo produto, essa mesma placa, esse mesmo arquivo, sendo executado com as técnicas que eu aprendi no curso, baixou para 3 horas e 55 minutos. De 16 horas para 3 horas. Tipo assim, foi um avanço muito grande, foi uma economia de tempo muito grande, uma entrega mais rápida para o meu cliente também. E fora o desempenho na hora de criar os arquivos. Lá com o clube você vai aprender criação de templates, otimização de corte e diversas técnicas que você sozinho pode conseguir, mas vai demorar muito tempo. Então, de fresas, que é o que eu gastei, que o que eu gastava antes de fresa, o curso já pagou infinitamente vezes mais. Não tem como quantificar isso aí, o ganho que eu tive com isso, em atender o meu cliente mais rápido, em desenvolver o meu serviço melhor, conseguir ampliar o leque de serviço que eu presto hoje. Trabalho com quadro 3D, com peças técnicas, que foi um dos principais, esse aqui é um protótipozinho, um dos principais motivos de eu ter entrado no ramo. Trabalhamos hoje com petisqueiras, tapas de corte, tudo isso nós fomos agregando à produção, juntamente com cada modo, com cada aula, a cada possibilidade que era apresentada. O curso excepcional é atualizado constantemente, o Fernando revisa essas aulas aí com certa frequência, está sempre trazendo coisa nova para a gente, temos aulas aí ao vivo, é um investimento excepcional. Vamos lá, sei bastante, estou no mercado há muito tempo, vale a pena? Vale. Você vai elevar a sua empresa para um outro patamar. Não sei absolutamente nada, por onde eu começo? Você vai começar comprando uma boa máquina, um bom jogo de pinças, as fresas adequadas para o que você quer trabalhar, e adquirir o Master Houter CNC. Porque sua caminhada do básico ao avançado vai ser muito mais rápida, muito mais tranquila, e muito menos custosa a vocês. Eu, de coração, só tenho a agradecer, eu fico feliz de ter encontrado esse curso, porque foi um grande diferencial para a minha empresa. Hoje a produção é muito melhor, eu consegui aumentar a produtividade sem contratar mais. Então, assim, o nível dos trabalhos melhoraram, o leque de produto aumentou, e só tenho prós para estar apresentando a vocês aqui. Então, quer melhorar ou quer começar bem? Master Houter CNC. Tá joia? Um grande abraço aí. Obrigado, professor Fernando.